Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai conferir um resumo do que foi notícia no Parlamento Estadual e em Santa Catarina. Fica com a gente, acompanhe os destaques desta edição. Eleições 2022, Assembleia Legislativa e TRE formalizam parceria para auditoria das urnas no dia do pleito. Você sabe como surgiu o voto eletrônico no Brasil? A TVA conversou com o idealizador deste sistema, que é aqui de Santa Catarina. Educação, sancionada a proposta aprovada pela Assembleia Legislativa, que garante mais recursos para educação pública nos municípios. Escola do Legislativo vai ampliar atividades com aprovação de regimento interno. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. A Assembleia Legislativa será sede de uma auditoria feita em urna eletrônica no dia da eleição. A confirmação ocorreu após um encontro entre os presidentes do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, e do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leopoldo Bruggemann. O objetivo é comprovar que não é possível fraudar o sistema de votação eletrônica. Esta cerimônia formalizou a participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Assinaram um memorando de entendimento com este objetivo o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Bruggemann, e os diretores gerais da Assembleia e do TRE. Entre outras ações de fiscalização, no dia das eleições, esta comissão vai realizar uma eleição paralela no hall do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. O objetivo é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas em Santa Catarina nas próximas eleições, 27 serão sorteadas, cada uma de uma sessão e município diferentes, e trazidas aqui para a Assembleia Legislativa no dia do pleito. Essas urnas serão usadas na eleição paralela, com a participação de crianças e adolescentes, que primeiro vão votar em cédulas de papel e depositar esses votos nas urnas de lona, e em seguida registrar os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Para fiscalizar e comprovar a autenticidade de todo o processo, o TRE vai montar um sistema de acompanhamento por computador, e também contratou uma empresa de auditoria. Essa eleição paralela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. As urnas eletrônicas sorteadas e trazidas para cá serão substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. Até 2020, esses testes eram feitos com quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. E é para nós um orgulho poder participar e mostrar para toda a população, para todo eleitor, a segurança que dá o voto que nós vamos depositar na urna no dia 2 de outubro. Os questionamentos que são feitos são esclarecidos. Santa Catarina dá exemplo nisso, de fazer que a eleição seja o mais possível, transparente e segura. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral que se ocorrerá no dia 1º e no dia 2º. Durante a cerimônia, ficou definido que a Assembleia Legislativa será representada na comissão de auditoria da votação eletrônica pelo diretor-geral, André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da apuração do processo eleitoral, para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral. Agora, uma curiosidade. Você sabia que o berço do voto eletrônico no Brasil é a cidade de Brusque, no Vale do Itajaí? Pois é, foi lá graças à perseverança de um desembargador visionário que nasceu o atual sistema utilizado em todo o território nacional. O objetivo era combater as fraudes normais durante a votação em papel e acelerar a apuração. O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Na época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados, e nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes, e essa lentidão toda. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele, foi feita apenas a totalização dos votos. Nas duas eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito, e foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais, e com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da Ceprodai aqui de Brusque, e também muito ajudou o Mosiman, que é um contador, além do meu pessoal do fórum. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática nas eleições daquele ano, em apenas uma sessão eleitoral de Brusque, como teste. Mas recebeu mais uma resposta negativa. Fui ao presidente do TRE, e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República, após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém, e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel, e também no computador, como teste. O lancei silenciosamente, sem pedir autorização para o TRE. Ou seja, fiz a revelia do TRE. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país, e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada. E a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores, foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000, que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Nós temos aqui avançada na tecnologia, empregar todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia. Ele aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas, considerada imutável e 100% transparente. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? É eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador, até mesmo o seu celular, do seu local de trabalho e também está entendendo sem necessidade de a eleição cair num domingo. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados, sem a manipulação das pessoas. E o TRE de Santa Catarina lançou um canal de comunicação com a comunidade para o período eleitoral. A ideia é que uma ouvidoria receba denúncias de violência contra a mulher durante o período eleitoral. Acompanhe na reportagem. Este é o 14º TRE do país a instalar a ouvidoria da mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a justiça eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos dez anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Logo após a instalação da ouvidoria da mulher, o TRE promoveu o seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero. A desembargadora eleitoral do TRE de Alagoas, Jamile Duarte Coelho Vieira, foi uma das palestrantes. A gente precisa de conscientização. Esse foi um passo muito importante do Congresso Nacional, de criminalizar a violência política de gênero, porque a violência política existe, mas para mulheres ela é muito acentuada. Então não é à toa que a gente tem 53% do eleitorado, somos metade da população, mas em questão de representatividade, ainda somos 11%, por exemplo, de prefeitas no país e apenas 15% no Congresso. Para entrar em contato com a ouvidoria da mulher do TRE de Santa Catarina, é só acessar o site do tribunal, que tem uma página específica para esses registros. Recebendo uma denúncia de violência política, nós vamos analisar e a ouvidoria vai proporcionar primeiro acolhimento, depois escuta ativa e depois encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes, o Ministério Público e Defensoria Pública, enfim, quaisquer órgãos que forem competentes para dar tratamento para essa denúncia e buscar coibir e resolver o problema de quem nos procurar. E você vai ver, depois do intervalo, lei do ICMS da educação é sancionada pelo Executivo e 5G começa a funcionar em Florianópolis. Já estamos de volta. Foi sancionada nesta semana a lei relacionada ao ICMS educacional. A proposta aprovada pela Assembleia Legislativa passa a vigorar em Santa Catarina e pretende ampliar o repasse de recursos para a educação nos municípios. O Executivo Estadual sancionou a lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. Ele modifica a distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% deste montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais e de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós conseguimos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos e que Santa Catarina merece. O objetivo é aperfeiçoar o repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices da educação receberão mais dinheiro. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com dinheiro que já tem e estimular novos investimentos. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano num grupo de trabalho. Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Na prática, a lei segue o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020 e que torna permanente o FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto sancionado define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Agora vamos falar de proposta que pode virar lei. Você sabia que a população também pode se organizar e apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa? O direito está previsto na Constituição. É preciso que pelo menos 1% dos eleitores do Estado participem de um abaixo-assinado para que a proposição seja apresentada no Parlamento e tenha chances de tramitar, ser votada, aprovada e virar lei. Na Assembleia Legislativa, tramitam projetos de lei de autoria dos próprios parlamentares e do Poder Executivo. O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado também enviam proposições relacionadas a questões dos próprios órgãos, como reajuste salarial dos servidores ou criação de novos cargos. Mas a população também tem a chance de propor leis. Para isso, é preciso conseguir em torno de 54 mil assinaturas em favor de uma proposição. É o equivalente a 1% do total de eleitores do Estado. Em 2010, o Parlamento catarinense recebeu o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Na época, 48 mil cidadãos aderiram ao abaixo-assinado, pedindo que os parlamentares acatassem o anteprojeto de lei orgânica que propôs a implantação da Defensoria Pública do Estado, órgão previsto na Constituição Federal, deu certo. O Poder Executivo encampou a ideia, enviou um projeto de lei com este objetivo, para que a matéria estivesse de acordo com a Constituição. E em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Defensoria, que assegura o direito a assistência jurídica integral e gratuita para a população de baixa renda. Antes, Santa Catarina contava apenas com a Defensoria Dativa oferecida pela OAB. A professora universitária e pesquisadora Maria Aparecida Luca Calvilla foi uma das líderes do movimento para a criação do anteprojeto entregue no Parlamento em 2010. Ela conta que a sociedade e os movimentos populares começaram a se mobilizar cinco anos antes da proposição chegar à Assembleia. Criamos site, buscamos apoiadores, a sociedade civil se uniu a nós em prol da socialização desse direito que vinha sendo sonegado. A partir de então, começamos a trabalhar com caravanas da cidadania, com atividades nos semáforos, nas praças. Foi uma organização intensa em que nós conseguimos não só multiplicar a informação, mas também sensibilizar a sociedade sobre a importância desse direito. Por quê? Porque o defensor público é um profissional diferenciado. Ele tem outro perfil de atuação. Ele vai atuar no sistema de justiça, no poder judiciário, mas antes disso ele também vai atuar na educação em direitos e deveres humanos. Depois da mobilização, foi preciso colher as assinaturas. Passamos então nos vários espaços e regiões do Estado de Santa Catarina por meio de movimentos sociais, associações, entidades, buscar assinatura de eleitores catarinenses. E conseguimos mais de 48 mil assinaturas e trouxemos então no ano de 2010 os volumes, eram muitos volumes, a Assembleia Legislativa protagonizando o primeiro movimento, o histórico movimento de iniciativa popular pela criação do projeto de lei de iniciativa popular da Defensoria Pública de Santa Catarina. Hoje, Maria Aparecida atua como ouvidora geral externa da Defensoria Pública. A professora passou em um concorrido processo seletivo para o trabalho temporário que permite a ela ver mais de perto o sonho concretizado. Um objetivo importante foi alcançado a mobilização social, a participação social e o efetivo protagonismo da sociedade civil em dizer assim nós queremos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é importante para o Estado de Santa Catarina e para a consolidação do Estado Democrático Brasileiro. O Defensor Público-Geral do Estado Renan Soares de Souza destaca a importância do órgão que foi criado em Santa Catarina graças à mobilização popular. Não existe sistema de justiça e tão pouco cidadania se não existir Defensoria Pública. É um dos grandes pilares do sistema constitucional porque é um serviço de natureza gratuita estabelecido daqueles que mais precisam do Estado que são as pessoas vulneráveis. Doze anos depois que o primeiro projeto de iniciativa popular chegou ao parlamento catarinense outras proposições já foram apresentadas pela sociedade. De acordo com o regimento interno da Assembleia as sugestões que partem de movimentos organizados seguem para a comissão de legislação participativa. Se receberem parecer favorável são transformadas em projeto de autoria da comissão que é encaminhado à mesa para tramitação. Já as sugestões que recebem parecer desfavorável são arquivadas. O poder legislativo estadual está sempre aberto a novas propostas de lei. Basta que a sociedade se organize. A soberania popular é sempre respeitada pelos parlamentares que são representantes da população e estão a serviço dos cidadãos. O assunto agora é tecnologia. No primeiro semestre deste ano a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa debateu amplamente a implantação da internet 5G em Santa Catarina. E nessa semana a tecnologia chegou ao Estado. Florianópolis foi a primeira cidade a receber a novidade que deve ser estendida a todos os municípios até 2029. A tecnologia 5G já chegou em Santa Catarina. Desde amanhã desta segunda-feira dia 22 de agosto algumas áreas da região central de Florianópolis já podiam acessar a novidade. Mas afinal você sabe o que é essa nova tecnologia que promete tornar o uso da internet muito mais veloz? O 5G é uma nova tecnologia não é uma evolução do 4G mas uma nova tecnologia que vem com três grandes vantagens a baixa latência quer dizer quando tu faz um comando na ordem que tu dá no comando por exemplo num jogo ele responde rápido você tem uma grande quantidade de equipamentos conectados também você pode fazer um réveillon na beira-mar e muitos aparelhos conseguem se conectar nos sites nas antenas e isso facilita bastante e continua transmitindo e o terceiro é a velocidade quantidade a velocidade de downloads de uploads que você faz então a tecnologia 5G é uma revolução que a gente considera muito mais do que for 3G e 4G também Ivan é assistente técnico na superintendência de tecnologia da prefeitura de Florianópolis a capital catarinense é a primeira e por enquanto a única cidade do estado a ter acesso ao 5G a expectativa é que nos demais municípios catarinenses a tecnologia deverá estar disponível para a população até o final de 2029 em Florianópolis o poder público municipal se preparou aprovando a legislação necessária para receber a nova tecnologia e está buscando apoiar o trabalho das operadoras como o Vivo Claro e Tim que serão as responsáveis por todos os investimentos incluindo a instalação das antenas que vão garantir a cobertura com 5G instalar os equipamentos que começam com as antenas com os sites e aí distribuindo essas antenas e falando em antenas elas tem uma grande quantidade porque o 5G é como a gente chama sinal de rua de base de rua então vão ter várias antenas pequenas que às vezes a população nem vai localizar elas porque elas são do tamanho de uma notebook uma caixa de sapato vão se esconder em postes em fachadas de loja então todo esse investimento vem das operadoras e elas tem que equipar a cidade para conseguir colocar o sinal de 5G à vontade para todo mundo Na Assembleia Legislativa os deputados aprovaram uma lei já sancionada pelo governo estadual que elenca uma série de ações que deverão ser implantadas para viabilizar a chegada do 5G no estado a expectativa é que a quinta geração de internet móvel vai permitir o avanço de uma série de tecnologias em áreas como saúde, segurança mobilidade além da chamada indústria 4.0 com toda a linha de produção automatizada acho que o futuro é bem promissor a gente ainda não consegue visualizar exatamente o que vai ser o que vai ter porque a partir de agora a disposição de tecnologia 5G em Florianópolis principalmente que nós somos uma cidade de tecnologia as empresas vão poder começar a desenvolver produtos e serviços para a população baseado no 5G para a população em geral o 5G vai facilitar e agilizar o uso da internet no dia a dia mas para ter acesso a nova tecnologia é preciso que o celular seja compatível a Anatel divulgou uma lista com 68 aparelhos atualmente homologados para receber o 5G quem já tem o seu equipamento o seu aparelho com a funcionalidade que pega um chip de 5G não precisa fazer absolutamente nada certo ele vai circular na cidade onde tem sinal de 3G de 4G de 5G e não vai sentir diferença nenhuma no aparelho não precisa fazer nada agora se a pessoa não tem um aparelho que pega essa tecnologia 5G ele tem que trocar de aparelho então tem alguns aparelhos que são mais antigos e não tem essa funcionalidade ainda em todo o Brasil só nos primeiros cinco meses de 2022 as vendas de smartphones compatíveis com a tecnologia tiveram um crescimento de 230% em relação ao mesmo período do ano passado e o preço médio dos aparelhos com 5G já caiu 30% veja no próximo bloco servidora da Assembleia Legislativa participa de projeto social na África e Escola do Legislativo cria regimento interno De volta com os destaques da semana o plenário da Assembleia Legislativa aprovou a criação do regimento interno da Escola do Legislativo na prática o texto amplia o escopo de atuação do setor para atender melhor todos os poderes e a sociedade catarinense desde o surgimento da Escola do Legislativo em dezembro do ano 2000 as atividades desse importante setor do Parlamento catarinense evoluíram ao longo do tempo o foco inicial que eram os servidores da Assembleia foi ampliado e chegou às câmaras e vereadores espalhadas pelos 295 municípios catarinenses uma ferramenta fundamental de formação na atividade legislativa política e de cidadania após 21 anos a escola vive um novo momento a escola a partir do regimento interno que foi aprovado pelo plenário da LESC a escola fica autorizada ou fica legitimamente concedido o direito ou o dever de atender todos os poderes o judiciário os executivos o executivo estadual e municipais além do que já faz de atender a população em geral e os servidores dos legislativos a criação do regimento interno da escola do legislativo atende a uma crescente demanda este é o grande diferencial do trabalho que nós viemos realizando até agora para o trabalho que nós poderemos realizar e atender essa demanda que é muito significativa que nos chega com muita frequência que é a qualificação e a capacitação de servidores de todos os servidores públicos agentes políticos e agentes públicos iniciativas como o vereador mirim o parlamento jovem e a caravana de inclusão da mulher na política aproximam o parlamento da sociedade nos últimos quatro anos a escola atendeu praticamente 100 mil pessoas seja presencialmente ou em cursos à distância mesmo durante a pandemia e a expectativa é ampliar o atendimento a outros servidores públicos e a comunidade e eu acredito agora que ampliando o leque de atuação da escola nós possamos na próxima legislatura nos próximos quatro anos eu acredito que a gente possa alcançar um número talvez 50% maior talvez a gente chegue lá em 150 mil pessoas quem sabe até dobrar vamos falar de outro setor do parlamento que desenvolve um trabalho estratégico e voltado aos vereadores catarinenses desde 2017 o centro de apoio às câmaras municipais orienta os legisladores sobre a criação de projetos de lei além de auxiliar no agendamento de reuniões e na solução de demandas municipais desde 2017 a Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta com um centro de apoio às câmaras municipais o SEAC o espaço localizado na sede do parlamento em Florianópolis tem o objetivo de contribuir com o trabalho desenvolvido pelos vereadores de todos os municípios e partidos políticos no local os legisladores municipais podem receber orientações sobre a elaboração de projetos de lei podem buscar ajuda para o agendamento de reuniões ou para resolver demandas municipais ou ainda esclarecer dúvidas e buscar informações sobre a atividade parlamentar o SEAC ele se tornou uma estrutura física de referência para os vereadores que vem do interior a maioria vem de longe de regiões extremas do estado e eles têm aqui todo o suporte de um gabinete eles têm computadores eles têm como fazer ofício eles têm como através da gente agendar audiências em órgãos do governo tribunal de contas contatos com os deputados eles também buscam muito qualificação para desenvolver melhor a atividade parlamentar no município no centro de apoio às câmaras municipais os atendimentos aos vereadores podem ser feitos presencialmente com a ajuda dos servidores do parlamento catarinense ou à distância através do e-mail ceac arroba alesc.sc.gov.br ou pelo telefone whatsapp 483 221 2842 entre janeiro de 2021 e julho de 2022 o CEAC registrou mais de 10 mil atendimentos a vereadores de dezenas de municípios catarinenses nessa última legislatura a gente identificou uma característica que mais de 50% dos vereadores eles são de primeiro mandato vereadores e vereadoras de primeiro mandato o que acabou fazendo com que eles não tinham muita familiaridade com os temas tratados eles têm muita disponibilidade muita vontade de ajudar suas comunidades e daí eles começaram procurar muito se qualificar melhor para exercer a função então a assembleia juntamente com o CEAC e a escola do legislativo a gente conseguiu disponibilizar cursos para eles nessas áreas de processos e técnicas legislativas e lei oficamentária são duas situações onde eles tem bastante necessidade que é principalmente buscar recursos para os municípios e as obras que as comunidades deles precisam que ninguém melhor do que o vereador que está lá no dia a dia do município para saber identificar isso um pouco de solidariedade você vai conhecer a história da policial Santina Campagnolo servidora da assembleia legislativa que se engajou em projetos sociais no Moçambique Santina Campagnolo é policial da casa há 22 anos é conhecida por todos pelo seu jeito carinhoso de tratar quem chega ao parlamento e também os servidores em 2010 a vida dela tomou um rumo que ela não esperava foi diagnosticada com câncer e aí começa toda a história fazendo tratamento conheceu uma médica da ONU a Organização das Nações Unidas foram 7 anos lutando contra a doença e venceu por ser uma mulher otimista autoastral ela acabou sendo convidada para conversar com mulheres na mesma situação que ela em Moçambique fiquei apaixonada por tudo que eu vi lá pelas pessoas principalmente e estou indo por lá até hoje a partir daí ela passou a ir todos os anos para lá fez amigos e conheceu projetos sociais se comoveu com a situação das famílias que vivem em situação de extrema pobreza foi em 2017 que eu recebi um pedido de um dos cuidadores de lá que é o Pedro Quembo e eu desde então passo a ir todos os anos nessa cidade chamada TET são crianças hoje são 35 mas já tiveram 90 crianças que já hoje já são mais adultos já fazem já estudam os que foram encaminhados já estudam até no segundo grau o nível médio para eles e eu tento fazer um pouquinho só porque eu precisava de muito recurso mas eu não tenho condições de fazer o que eu gostaria realmente de fazer Santina leva daqui bolas e bonecos de pano lá compra material escolar as crianças usam apenas caderno lápis caneta e lápis de cor que é dividido entre elas a policial conta que em todos esses anos visitando o país continua conhecendo outros projetos eu conheci um projeto agora chamado aldeia das crianças que é de uma ONG suíça e a partir de então eles vão ajudar nesse projeto com cestas básicas zinco para cobrir as casas milho eu falo nisso porque são as coisas mais básicas para eles teve uma enchente muito grande agora dois meses e tem gente que ficou sem casas as casas não são nem comparadas nossas daqui desde 2019 com a pandemia ela não conseguiu mais viajar o retorno tão esperado foi este ano eu me senti muito feliz e eu sou sempre um ser humano melhor cada vez que eu vou cada vez que eu volto mesmo depois que eu volto eu fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho só eu sempre digo Cláudia que eu não tenho nada assim demais para doar mas eu tenho amor carinho e eu sempre falo no beija-flor no incêndio na floresta ele só leva um pingo no bico porque ele não consegue levar mais talvez o meu pingo seja para encher um copo d'água e matar a sede de alguém é isso e é com essa bela história que a gente encerra o programa de hoje lembrando que você pode conferir outras notícias no site nas redes sociais do parlamento ou ainda durante a nossa programação um ótimo fim de semana para você e aí e aí e aí